Oi gente querida, Isa Minatel aqui, pedagoga, psicopedagoga, cientista comportamental com foco nos temperamentos humanos e a gente tá aqui pra fazer mais uma análise de temperamentos e hoje pra falar de um seriado que é apaixonante, que eu amei, que eu assisti todas as temporadas e foram acho que seis temporadas, que realmente me deixou assim, presa, fixa, querendo saber tudo que aconteceria, isso é um pouco raro e eu estou falando de This Is Us, bota a musiquinha aí gente, deles, bota a musiquinha, coloca que é bonitinho demais, ô gente, esse seriado é lindo e eu quero falar da análise de temperamentos dos três irmãos, né, dos trigêmeos ali, eu vou começar com, 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 qual deles, chuta, 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 com ela, com Kate Pearson, vamos nós pra essa análise, qual será a combinação de temperamento dominante e subdominante de Kate Pearson Eu vou começar dizendo algo sobre o seriado inteiro, este é um seriado melancólico o que isso quer dizer? Que para atingir a profundidade emocional desejada no seriado o que o autor fez, que aliás é brilhante, é uma mente brilhante quem fez aquilo lá ele colocou uma componente melancólica em praticamente todos os personagens e isso é muito interessante a gente perceber, se não tiver essa componente melancólica ele não tem como fazer esse seriado acontecer, porque não teria tantos feedbacks porque o temperamento melancólico é o que relembra muito as coisas, volta muito pro passado busca muito a explicação das coisas que tá vivendo ou que o outro tá vivendo na história eu devo dizer que na composição, e aí eu já tô dando uma primeira dica, né na composição de todos os personagens tem que aparecer necessariamente o melancólico no primeiro ou no segundo temperamento, pra que haja essa busca, né do passado, da explicação de tudo que é a base do seriado se você não assistiu, assista! e não tem problema que eu não vou dar grandes spoilers aqui não, tá? pode assistir com fé bom, vamos falar da Kate Pearson também devo dizer que até o médico, gente, que substituiu o médico original no parto dos trigêmeos, tem alguma coisa de melancólico é demais, é aquele médico, meu Deus, eu quero pra minha vida se o substituto for aquilo ali, gente, é muito especial é muito especial, assistam e preparem os lencinhos, tá? se você não assistiu vamos falar da Kate Pearson, eu vou começar com uma primeira cena eu quero trazer aqui uma dinâmica, não é nem uma cena, né do fato da Kate precisar muito de outras pessoas pra ficarem colocando ela pra cima, pra ajudarem, né e o irmão dela, o Kevin, faz muito esse papel em boa parte até da vida adulta dela então essa coisa de, assim, não ter clareza externa sobre o próprio valor, sabe? não ter autoconfiança, do lado de fora, segurança e precisar de alguém pra afirmar, pra melhorar o autovalor ter necessidade dessa validação externa isso é uma tendência que pode aparecer em algumas pessoas com predominância de temperamento melancólico vamos lá, o segundo ponto que eu vou destacar aqui é que a Kate sofre de uma obesidade mórbida ela tem uma dificuldade, né, em se controlar ela se deixa levar existe um temperamento que tem essa vontade fraca e que, portanto, pode levar as pessoas à obesidade às vezes não, mas algumas vezes isso acontece claro, não são todas as pessoas que sofrem com a obesidade que tem esse temperamento, tá, gente? não façam relações tão lineares assim porque gente é humanas gente não é exatas senão você fica querendo ah, todo mundo que é obeso deve ter esse temperamento não é assim tão lógico não é assim tão simples é complexo a subjetividade humana além dos temperamentos tem um monte de coisas de traumas de histórico de vida tem um tanto de coisa que impacta aqui, tá? os temperamentos nos abrem pra tendências não são determinantes nem são fatais que não possam ser mudados e nem agem sozinhos tem tudo que a gente vive, tá? mas o temperamento que tem uma vontade mais fraca e acaba se deixando levar muitas vezes pela comida é o fleumático melancólica fleumática os dois temperamentos da tristeza os dois temperamentos que freiam e não aceleram se você olhar pra personagem você percebe uma grande estagnação na vida não houve um avançar um desenvolver-se um evoluir houve um recolhimento uma retração e uma busca de um lugar à sombra do outro que brilha no caso ela como assistente do irmão que é um ator famoso terceira cena que eu vou trazer aqui pra nossa análise é que a Kate sai com o Toby que ela conhece né? e antes de beijá-lo ela começa a abrir o coração sobre fazer muito tempo que ela não sai com ninguém por causa do peso ao invés de tá lá curtindo este momento talvez como sanguínea estaria ao invés de estar lá fazendo já os planos dos próximos passos não dando ponto sem nó como colérico ao invés de tá de boa na lagoa como fleumático ela tá ali buscando explicações tentando falar explicar entender analisar abrindo o coração entrando na intimidade profunda até antes de dar um beijo né? isso é coisa de profundeza de melancólico gente melancólicos são seres muito especiais sabe? muito mesmo que às vezes são incompreendidos e subestimados mas são pessoas tão inteligentes são pessoas tão profundas são pessoas tão sensíveis que a gente tem muito a ganhar quando dá espaço pros melancólicos no mundo na vida nas relações nas empresas viu? obviamente tem seus desafios e seus pontos de cuidado né? de melhoria quem não tem todos temos né? mas é um temperamento muito lindo bom depois tem uma cena que o Kevin aparece na casa dela ela tá com o Toby e o Kevin toma todas porque ele chutou o pau da barraca lá no trabalho dele deu ruim e ele bebe até dormir e aí aparece ela colocando ali uma cobertinha tirando a garrafa da mão dele que tá bêbado né? até dormir e cuidando dele então é bem típico o sanguíneo encher a cara com uma certa frequência talvez em alguns casos né? já tô dando spoiler do temperamento do Kevin oh my goodness assista ao próximo e entenda qual que é e ela num temperamento de melancólica cuidar ser meio maternal o melancólico ao mesmo tempo que ele faz isso ele também espera que façam isso com ele ele gosta de ser cuidado é um temperamento que sente essa necessidade de ser cuidado depois dessa mesma cena eu vou trazer como ponto 5 o Kevin chega e interrompe o momento que ela tava tendo com o Toby e ela abre mão desse momento dela e deixa o Kevin roubar toda a cena e tudo passa a ser sobre o Kevin e não mais sobre ela e sobre o Toby essa tendência que o melancólico tem de se deixar em segundo plano aparece aqui e como a Kate tem o melancólico seguido do fleumático ela tem muita dificuldade em se impor em fazer valer o que ela acredita o que ela pensa a convicção dela em conseguir levantar a voz em conseguir estabelecer ali ô chega para até aqui foi mas aqui pra frente não pôr limites pro outro também sabe é uma combinação né e um perfil que pode sofrer por exemplo relações abusivas né por não conseguir encontrar dentro de si a força necessária pra ter vez e voz agora não significa que ela não tenha dentro dela o sanguíneo e o colérico tá ela tem só que tá um pouquinho mais embaixo desses dois melancólico e fleumático então se ela passasse por um processo de repente terapêutico de PNL de coaching ela iria descobrir como acessar dentro dela também o posicionamento firme a força isso serve pra todos nós fica a dica viu todos nós temos os quatro temperamentos todos nós temos tudo de que precisamos dentro de nós pra fazer qualquer mudança necessária ai preciso de paciência existe aí dentro em algum canto ai preciso de firmeza também existe aí dentro em algum canto viu Deus é mais ele cuidou de tudo bom depois no sexto ponto que eu vou trazer aqui é uma cena lá da infância que a Kate tem um café da manhã diferente dos irmãos que a mãe prepara já cuidando da obesidade ela chega assim e ela vai pra geladeira aí a mãe já fala seu café da manhã tá ali já separei pra você e ela abaixa a cabeça e vai pacificamente então não briga não levanta a voz não grunhe não arruma confusão os dois irmãos dos trigêmeos né eles vivem se pegando até fisicamente e ela raramente tá envolvida em brigas e em confusões muito menos ainda agressões físicas viu o que mostra melancolia e fleuma né slow down calma take it easy não são temperamentos não é uma combinação não é um perfil ativo extrovertido não não é introvertido menos ação muita reflexão muito sentir sente profundamente bom em sofrer né às vezes sofre profundamente e pensa muito pensa demais eu costumo dizer que o melancólico tem o melhor amigo dentro dele porque ele pensa pensa fala conversa internamente assim tem uma vida ativa muito potente dentro de si bom depois como sétimo ponto vou trazer a cena em que ela tá cantando sozinha no banheiro lindamente e o Toby escuta do lado de fora primeiro que ela leva um susto que ela não sabia nem que ele tava ouvindo né e aí depois ele fala você cantaria pra mim e ela diz não claro que não por quê porque essa combinação de melancólico com fleumático tem uma tendência de subestimar a si mesmo diante dos outros se ver menor diante dos outros quem sou eu perto de né todo mundo aí sabe e é interessante porque dentro deles eles até sabem que eles são eles até sabem que eles são melhores e meio que isso basta eles saberem já tá bom aí do lado de fora rola essa coisa não eu sou menos do que isso é engraçado né rolam alguns prazeres também nesse perfil de se sentir importante para o outro então quando os outros a procuram ela gosta ela sente o prazer interno quando ela leva com um jeitinho comendo pelas beiradas os outros a fazerem o que ela quer ela fica feliz sabe ela não precisa ter razão aos olhos dos outros mas se ela consegue o que quer mesmo que os outros acham que estão fazendo as coisas que eles querem tem um prazerzinho aqui solitário sozinho é interessante porque é um temperamento vertido pra dentro os dois né o melancólico e o fleumático então tem muito dessa coisa dessa vida interna e quem tá aqui do lado de fora não fica nem sabendo nada disso como ponto oito eu vou trazer uma cena muito linda em que o Toby organiza uma apresentação de ela cantando numa casa de idosos onde tá uma tia dele e literalmente a arrasta pra se apresentar pra fazer algo por si pra fazer algo que tenha valor que mostre o seu talento né então pra dizer que essa combinação de melancólico fleumático tem muito isso no melancólico tem uma tendência grande a fazer muito pelos outros e a precisar ser arrastado pra fazer algo por si mesmo é curioso isso sabe e se você é melancólico confirma aí nos comentários faz sentido eu adoro quando as pessoas que se identificam com os temperamentos vem nos comentários dizer faz sentido é bem assim eu sinto isso ou eu sinto um pouco diferente tenho uma dúvida vamos junto vamos bater esse papo porque é interessante gente e a gente vai percebendo nas pessoas quando a gente vai se aprofundando no estudo dos temperamentos bom como ponto nove eu vou destacar uma cena em que depois dessa apresentação a Kate vai viver um momento caliente de assim com o Toby ela empoderada e admirando esse cara que colocou-a neste lugar de poder então alguém que me ajuda alguém que me engrandece e ela então fica cheia de tesão por ele e aí eles estão lá na maior massa naquela pegação gostosa e toca o telefone dela ela não só atende como é o Kevin falando que se envolveu lá com uma ex-namorada maluca que está quebrando a casa dele inteira que ela precisa ir lá e ela larga tudo e vai antes dela sair o Toby fala ei cara eu gosto de você mas não posso ficar sempre depois do Kevin aí ela diz que todos estão depois do Kevin porque eles são gêmeos e tem uma conexão profunda então eu destaco aqui a tendência a codependência a relações codependentes que esse perfil melancólico né especialmente seguido do fleumático mas o perfil melancólico pode ter de se vincular de uma maneira pegajosa para além do normal e do saudável com uma outra pessoa às vezes é com a mãe às vezes é com o irmão como é o caso dela às vezes com o pai às vezes com o filho então é muito interessante perceber isso e finalmente eu vou trazer como cena 10 uma cena da infância dela em que ela está numa piscina pública e ela recebe um bilhete de três garotas dizendo que não querem mais brincar com ela que ela as envergonha e ela então fica muito triste e cabisbaixa ela não briga ela não fica brava ela não bate ela não quebra as coisas ela não arremessa nada ela fica triste mal e cabisbaixa porque são dois temperamentos o melancólico e o fleumático da tristeza de menos ação de mais sofrimento de introversão então ela sofre e ela guarda isso como boa melancólica o melancólico também ele é um temperamento que guarda as coisas ele não deixa passar não esquece fácil fica lá então essa é a minha análise a minha conclusão sobre Kate Pearson uma melancólica fleumática linda de viver sensível potente talentosa e que tem um desenrolar muito interessante da personagem ali no seriado você concorda? faz sentido? deixa o seu comentário deixa também aqui as suas sugestões de próximas análises quem você gostaria de ver sendo analisado aqui no que diz respeito dos temperamentos lembra de curtir lembra de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo de minha parte gratidão sem limites até a próxima tchau